Para os Estados Unidos, o vice Eduardo Pimentel assume o Palácio 29 de março interinamente mais uma vez. O gestor municipal deve participar de um evento chamado Workshop Estratégico, o presente e o futuro dos transportes, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O workshop será realizado em Washington, que é a capital norte-americana, e vai até o dia 28 de janeiro. Além do prefeito, a comitiva de Curitiba inclui o assessor Lucas Navarro e o presidente do IPUC, Luiz Fernando Jamur. Os gastos da viagem ao exterior serão bancados pelo executivo municipal. Por conta do compromisso de Greca nos Estados Unidos, Eduardo Pimentel, que é o vice, foi exonerado do cargo de secretário estadual das cidades até o dia 30 de janeiro, que é quando o prefeito retorna à capital. No ano passado, o Rafael Greca fez cinco viagens ao exterior, totalizando 51 dias fora do país. Bastante coisa, né? São quase dois meses aí, está disputando com Lula o Rafael Greca. Mas esse fórum é importante lá nos Estados Unidos. Eu lembro aos ouvintes, principalmente a quem está em Curitiba, que no ano que vem teremos, provavelmente, a licitação do transporte coletivo da cidade. E o BID, que está, em alguma parte, ajudando a pensar tudo isso. O BNDES já tem uma linha, inclusive, liberada para fazer esse estudo das necessidades do transporte de Curitiba. E o BID participa também diretamente. Curitiba tem que beber novas fontes, até para conseguir se reinventar. Não dá mais para se agarrar no jargão dos anos 70, dos anos 80, que nós temos um bom sistema de transporte. Ele já dá sinais de fadiga. Ele já dá sinais de estrangulamento. E é preciso olharmos para o mundo e recuperarmos a nossa capacidade de se reinventar nesse tema. Então, é importante que se debata isso. E o Eduardo Pimentel, mais uma vez, assumindo a prefeitura interinamente, numa tentativa clara de começar a esquentar a cadeira, para que as pessoas vejam ele como prefeito, já que será o candidato de Greca, será o candidato de Ratinho Júnior, e deve disputar a eleição neste ano. Me lembra muito essa operação toda, essas viagens internacionais todas do Rafael Greca, em eventos importantes, como esse do transporte, em eventos como o Smart City, enfim. Mas me lembra muito uma expressão que eu aprendi com a Beatriz Frenner, nossa colega de bancada. Tudo isso também se caracteriza como aquele bom e velho banho de luz. É isso. O Eduardo Pimentel tem as oportunidades agora de mostrar o que vem fazer, mostrar e fazer alguns anúncios. Ontem já anunciou a antecipação do salário dos servidores da prefeitura. É, de fato, um esforço político. Então, você tem ali um prefeito, em último ano de mandato, aproveitando todos os eventos possíveis. Você tem um vice que está se construindo. E é uma oportunidade dos curitibanos continuarem avaliando se as coisas vão bem, se as coisas não vão bem, e conhecer os responsáveis por esses atos. De fato, a máquina tem trabalhado e, pelo visto, o Eduardo Pimentel tem crescido com todo esse esforço. Vale a gente aguardar os desdobramentos de tudo isso. E se o aprendizado, como trouxe o Mark, da questão do transporte coletivo, vão aparecer aqui, de fato, mas principalmente para os usuários, do que é muito melhor do que talvez as soluções apresentadas nos Estados Unidos. As pessoas querem saber se o Inter 2 vai funcionar a contento.